Olá, meu nome é Willis Carpinho e hoje eu vou analisar um fundo de bombeariado bem interessante, Novo Horizonte, código NVHO11, esse negócio era 15 reais de fácil acesso, qualquer pessoa consegue investir só com 15 reais, em 2018 era 6 reais, subiu bastante, depois ficou estável em 15 reais, será que vale a pena investir, será que é esse fundo? Bom, esse fundo é um fundo de bombeariado de um ativo que é preciso que você fique sócio com esse ativo, que é o Hospital São Luís, interesse rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, então o Hospital São Luís, a empresa que está aqui é o Hospital Amateuridade de São Luís, que aqui no caso do interesse que a gente vê aqui é o rua Alceu Campos Rodrigues, é esse aqui o prédio, vendo as fotos do Google que dá para ficar sócio. Então um prédio bacana, aqui ó, parece que é uma rede de hospital particulares, não sei, então que aluga né, e você ganha dividendos, aluguel, doendo para o seu prédio né, se ficar sócio a partir de 15 reais, mas será que vale a pena? Bom, o rendimento desse mês foi muito alto, mais de 1%, 1,25%, mas nos outros meses é numa média de 0,45%. Bom, 1,25% é alto, mas é atípico, os outros aqui são tudo 0,50%, 40%, uma média de 0,45% ao mês, que na minha opinião é pouco, muito mais ainda para o mono ativo, que é somente um ativo, então é arriscado, pouco dividendo. E atípico, pelo menos esse mês foi atípico da Nasc, é uma média de 0,45%, ao mês é muito pouco, cada 100 reais investido, retorno de 45 centavos por mês. É bem interessante, se você tiver bastante ativo, é, talvez eu ficaria sócio, mas, é muito pouco gente, precisaria de um aluguel maior. A 8 reais seria interessante, sem falar que ele tinha o valor patrimonial, ele tá, é, valendo quase o dobro do valor patrimonial, é aqui que tá o problema. Ou seja, se ele tá negociando, vai avaliado em 330 bilhões, o mercado tá aceitando pagar o dobro, quase 1 bilhão, 670 bilhões quase. Então isso é, na minha opinião, é um absurdo, né, pagar quase o dobro num prédio, tem algo errado aí. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas minha opinião, olhando dados, que é, que eu faço de verdade pra ficar sócio de um fundo imobiliário ou não. Então o código de NVHO11, do Horizonte, que fica sócio de um hospital de tijolo, que a gente viu aqui bem interessante, que eu não, não ficaria, não gostei, pelos motivos que eu falei, né, valor patrimonial e dividendo baixo. Espero até gostar, se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo.